Olá, seja bem-vindo, meu nome é Romulo Dias e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre câmeras fotográficas antigas. Eu vou mostrar para você algumas das peças que eu tenho na minha coleção e vou falar também sobre a facilidade de adquirir esse tipo de equipamento através de antiquários, através do mercado livre. Caso você se interesse em ter algum desse equipamento fazendo parte da decoração aí da sua casa, do seu escritório, do seu comércio, você vai ver que é muito fácil adquiri-los. Mas antes de irmos direto para o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e gostando do vídeo compartilhe com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu comentário nesse vídeo. Vamos ao vídeo? Eu tenho câmeras desde a década de 60 até 2010, inclusive algumas digitais que hoje são consideradas antigas. Como são muitas câmeras, não vou entrar em muitos detalhes. Vou fazer um breve resumo de cada uma, mas rapidamente. Vamos começar por essa aqui, uma Beiretche. É uma câmera alemã fabricada em 1970 pela empresa Bayer. Esse exemplar aqui ainda funciona. Tem um design assim que era bastante comum para os anos 60 e 70, né? Essa inclusive eu tenho o case de couro. É uma câmera que fica bonita exposta e ainda funciona e chama bastante atenção. A nossa segunda câmera é essa Yashica Electro 35. Ela foi lançada, esses modelos foram lançados em 1966, foram fabricados até 1977. Essa especificamente foi fabricada em 1973 no Japão. Conta assim com vários recursos, bem avançados para a época. Usa filme 35 e ainda funciona. Essa é uma câmera que chama bastante atenção também, né? Quando exposta pelo design, ela é uma câmera que não é muito compacta e... E as cores, né? O brilho, o prateado, realmente chama bastante atenção. Vale a pena você adquirir para colocar na sua coleção. Ou colocar na sua estante como parte de decoração. A terceira câmera é essa Olympus Trip 35. Essa foi fabricada em 1976 e foi a minha segunda câmera. Comprei exatamente em 1976. Essa também eu tenho o case de couro e ela ainda funciona perfeitamente. Fica muito bonita exposta numa vitrine ou numa estante. Também vale a pena e é fácil de encontrar pelo mercado livre e em antiquários. A nossa próxima câmera é essa Kodak Instamatic 177XF. Essa foi literalmente a minha primeira câmera. Comprei em 1974 e ela esteve em produção assim de meado, do início da década de 70 até mais ou menos 1980. É uma câmera muito simples e fácil de ser encontrada em antiquários ou mesmo no mercado livre. Ela usa um tipo de filme de cartucho. Não era o 35mm, era o 126mm. Então, é um filme que também já saiu de produção há muitos anos. Acho que nem... não vê mais. É um filme realmente extinto. Muito bonita a câmera. Vale a pena adquirir para expor. Bom, essa é a câmera Capsa Pinta Verde. Ou seja, uma câmera chamada de caixote ou caixão. É uma câmera que foi fabricada no Brasil durante a década de 1950 pela empresa DF Vasconcelos. Além de oferecer um preço bem mais em conta que os modelos importados da época, ficou bastante popular pelo acabamento e pela resistência que ela tinha. Ela tem suas características. É uma câmera que fica muito bonita também exposta. Muitas pessoas não imaginam que isso aqui é uma câmera fotográfica. Quando está exposta, eles perguntam o que é, se é uma câmera mesmo. Mas é bem interessante. Vale a pena. Parece mais um rádio, né? Com um botãozinho e tal. Mas é uma câmera muito interessante. Essa eu comprei em um antiquário aqui em Brasília. Também uma câmera barata que você acha bastante aí pelo mercado livre. Vale a pena. Bem, essa câmera é o meu xodó. É a Polaroid Land Câmera 450. Ela foi fabricada entre 1971 e 1974. Aí, beirando aí os 50 anos. Essa câmera usava o filme Polaroid Land. Ela é um filme um pouco diferente dessas Polaroid que surgiu depois. Ele foi descontinuado em 1992, se não me engano. Essa especificamente ainda funciona. E eu comprei há uns oito anos pelo mercado livre. É uma câmera bonita, né? Dá um aspecto, assim, de mais antiga. Por causa, exatamente por causa do fole, né? E ela fica muito bonita quando você coloca ela na vitrine. Chama bastante atenção. As pessoas perguntam, né? Se é dos anos do século XIX ou do século XX e assim por diante. E ela tem aqui essa característica dela, o fole dela embute aqui, né? E ela fica uma câmera bem compacta depois de embutida. Eu vou fechar aqui, só que depois é difícil abrir. Olha só. Ela tem um fole. Quando você aperta aqui, ela desce, fecha o fole e fica uma câmera bem compacta. Também vale a pena você procurar aí no mercado livre ou antiquário, que fica muito bonita ela exposta com o fole aberto. Bom, essa câmera agora é a Nikon FE2. Foi fabricada pela Nikon no Japão entre 1983 e 1987. Foi disponível até 1989. Essa eu comprei de um amigo, o Marcos Varela, em 2008. Mais ou menos, não tenho muita certeza. Mas ainda funciona perfeitamente. Essa é uma câmera que era muito usada por repórteres fotográficos. Principalmente na cobertura das guerras. É uma câmera muito resistente. E essa está com disparador de fotos, que faz até acho que 8 ou 10 fotos por segundo, que é essa peça aqui acoplada. Também na vitrine, fica muito bonita. Vale a pena o investimento. Chama atenção. Bem, essa câmera é a Nikon D100. É uma das primeiras profissionais fabricada, digital, né? Fabricada pela Nikon. Essa eu comprei em 2004, comprei nova e ela funciona até hoje. Uma câmera de corpo metálico, bastante resistente e também muito usada por repórter fotográfico na época. Já saiu de produção há muitos anos. Essa aqui especificamente funciona total. Tudo perfeitinho nela. Por fim, eu quero mostrar a vocês mais dois detalhezinhos. Esse aqui eram os filmes fotográficos. Muita gente, cartucho de filme fotográfico dos 35mm. Aqui o filme saia lá de dentro. Tá aqui a tirazinha. E muita gente não conhece isso aqui. Mas isso aqui é um cartucho de filme. Essa é uma câmera filmadora, uma mini VHS, né? Da Gradiente. Essa câmera aqui eu comprei nova no ano 2000. Essa aqui foi pra filmar o batizado da minha filha, que hoje tá com 19 anos. Era aquela super VHS mini, né? Funciona ainda, mas a bateria já não pega carga. A bateria tá aqui ainda, mas ela não pega carga mais. Por fim, nós temos aí uma câmera Canon PowerShot A495. Essa aqui eu comprei mais ou menos em 2011, por aí, não me lembro bem. É uma câmera que faz fotos macro, né? Ela fotografa de um centímetro e meio. Consegue fazer foco. Muito interessante, digital. Come pilha, que não tem mais jeito. Mas ainda funciona. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Peço que deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de deixar também o seu comentário no vídeo. Agradeço por ter me acompanhado. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até!